Com vocês, Renato Portalu, o mais ilustre de Bento. Renato, por favor. Renato, por favor. É a minha timidez mesmo. Não, eu sou muito tímido. E desde que eu cheguei, não me deram nem sequer um golinho de vinho para relaxar um pouquinho. Só água. Aí fica difícil. Mas eu queria falar para vocês que, na minha satisfação, está voltando à cidade onde eu praticamente me criei. E fico muito feliz de ver essa casa lotada de gremistas. Muitas autoridades. Agradeço à Câmara de Vereadores também pela homenagem. Falar para vocês que, mais uma vez, vendo tantas camisas do Grêmio, tantos gremistas juntos, realmente eu começo a me soltar, me sinto em casa. E você sabe muito bem do carinho, do amor que eu tenho pelo Grêmio, pela torcida do Grêmio. E isso vai ser uma coisa eterna. E, mais uma vez, a satisfação de estar aqui. E, mais uma vez, eu vou cobrar do nosso presidente depois, vou ter feito subir aqui. Mas, eu acho que tem tanta gente importante hoje à noite aqui que não cabem mais as minhas palavras. A não ser agradecer a vocês. Dar um beijo no coração de vocês. Obrigado sempre pela força. O presidente sempre me cobra também o que um torcedor cobrou dele. O Grêmio vai voltar a jogar tudo que sabe. O Grêmio vai voltar a jogar tudo que sabe na hora certa. A partir dos campeões de campeões. Pode ter certeza que o Grêmio vai voltar a jogar sempre da maneira que vocês querem. Principalmente sempre com o apoio de vocês, que vocês sempre nos deram. Pode ter certeza que a cobrança lá dentro do presidente, da diretoria, sobre o treinador, é grande. E a minha cobrança sobre os jogadores também sempre vai ser grande, como sempre foi. Sempre tem um colorado perdido, não tem jeito. Sempre tem. Então, vou deixar a palavra para o nosso presidente mais uma vez. Agradecer vocês. Um grande abraço e obrigado por tudo. Valeu.